E seguindo aqui, gente, ainda falando sobre imunização, Minas Gerais espera vacinar com a primeira dose toda a população acima de 18 anos até o fim de setembro, viu? A notícia da antecipação do calendário foi dada ontem pelo secretário de Estado de Saúde. Vamos ouvir. Em Minas, mais de 95% dos grupos prioritários já receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O secretário informou que com o recebimento antecipado de imunizantes da Pfizer, foi possível adiantar o calendário da vacinação. Em julho, serão imunizados os mineiros de 40 a 54 anos. Em agosto, de 25 a 39 anos. E em setembro, toda a população entre 18 e 24 anos. Fábio Baqueretti também informou que todas as escolas da rede estadual estão autorizadas a retornarem às atividades presenciais. O protocolo da Secretaria de Estado de Saúde foi republicado essa semana, atualizado, e é o momento em que a maior parte dos professores já recebeu pelo menos a primeira dose, em que se sabe também que a eficácia da vacina é atingida parcialmente até com a primeira dose. Então, não há nenhuma limitação de retorno às aulas nesse momento. Então, toda a escola do Estado pode retornar às suas atividades de forma paulatina, estratificada conforme o protocolo da Secretaria de Estado de Educação, de forma imediata. Denúncias de pessoas que tomaram mais de duas doses da vacina serão apuradas pelo Estado e Ministério Público. Nós temos aí, em cada regional, um grupo que discute as vacinações. A Ouvidoria Geral do Estado já está recebendo também denúncias sobre isso. E há, sim, ações dos órgãos de controle para que haja punição dessas pessoas que, de alguma forma, tentam agir de má fé. Baquerete também ressaltou que as cidades poderão ter torcedores nos estádios. Hoje, as regiões que encontram-se em onda amarela podem ter, em estádios, até 250 pessoas, além do distanciamento mínimo entre elas. Na onda verde não há limite de pessoas, mas há o distanciamento mínimo entre elas. E na onda vermelha, o máximo de 30. Isso se inclui também aos estádios de futebol. Obrigado. Obrigado.